Se você tiver eu tô amor, eu já vou Deixa eu só tocar mais uma no violão Tocar no teu coração, ficar Deixa eu te dizer, vida Gosto de você, vem cá Pra gente se ver, amor Pra gente fazer, amor Então vou falar que esse é teu momento Se você quer forte, se você quer lento Sei que você é viciada nesse movimento Sei que te dá agora, vou curar meu monumento Toda vez que você perde, você perde dentro Como que eu vou dizer não se eu já tava sedento? Como que eu vou dizer não, na cara de santo Pode ser no meu quintal de casa, casamento Caralho, que vida boa, mano Será que eu tô alucinando Essa gostosa é miragem Tipo aquelas de revista, mano Só que ela é mais delícia, mano E ainda me manda mensagem Dizendo que ama, que toca saudade da minha cama Que quando eu pego de lá do gama Que ela adora fazer um drama Sempre tô fora fim de semana Também tá fora toda semana Se você tiver eu tô amor, eu já vou Deixa eu só tocar mais uma no violão